Cristina Ferreira deixa 2022 com reflexão, há ano eu não sabia o que seria. Cristina Ferreira fez um balanço do ano que passou e recordou que quando entrou na TV e foi para o projeto Big Brother, Repórter. Não eram ainda 9 da manhã deste 1º de janeiro, quando Cristina Ferreira deixou algumas palavras para os seguidores. É passou 2022, para mim será sempre o da minha estreia televisiva no Big Brother, o mesmo programa em que comecei quando entrei para a TV e, curiosos os ciclos da vida. Há um ano eu não sabia o que seria, hoje sei o que mudou, o que me trouxe, o que me acrescentou, o que está a por vir e o que fica são mesmo as pessoas 2023 que surpresas guardas. Pode ler-se. Antes de acabar ano, tinha feito uma outra reflexão, este é o fim de ano em que menos sai de mim. E é também o que mais queria para iniciar 2023 encontrar-me vai ser o desafio. E não é porque me perdi, é mesmo porque o que vem aí de mim é o que eu sempre quis. Caminhar é a única hipótese ver esta publicação no Instagram, uma publicação partilhada por Cristina Ferreira, arroba daily Cristina.